No vasto e silencioso cosmos, Saturno se destaca como uma sentinela enigmática. Seu esplendor é inigualável, envolto em mistérios que desafiam nossa compreensão. Gigante gasoso, guardião de segredos antigos, aguarda pacientemente enquanto observamos, hipnotizados por sua majestade. Saturno, com seus anéis cintilantes, parece um monarca entre os planetas do Sistema Solar. Sua presença imponente é um convite silencioso para desvendar os mistérios que dançam em sua órbita. Cada anel, uma página não escrita da história cósmica. O nome Saturno nos leva de volta à Antiguidade, onde o mito romano se entrelaça com a astronomia. Este Deus do Tempo, com sua foice, corta a eternidade, semeando histórias e lendas nas mentes e corações dos mortais. A descoberta de Saturno é um marco na jornada humana para compreender o cosmo. Desde os primeiros observadores, que olhavam para o céu com olhos cheios de curiosidade e instrumentos rudimentares, até os modernos astrônomos, sua majestade tem sido uma constante fonte de fascínio. Os anéis de Saturno, maravilhosos e únicos, desafiam a imaginação. Como uma joia cósmica, adornam o gigante gasoso, sussurrando segredos sobre sua origem e composição. Eles são testemunhas silenciosas da grandeza de Saturno, uma maravilha que brilha intensamente no tecido escuro do espaço. Os anéis de Saturno, uma cortina celestial que encanta observadores, guardam segredos em sua composição. Fragmentos de gelo e rocha dançam em harmonia, mas o que realmente forma esses anéis permanece um mistério quase insondável. Entre as sombras e o brilho, Saturno esconde mais do que anéis, abriga o maior número de luas conhecidas. Cada lua, um mundo à parte, com suas próprias histórias e mistérios, desafiando nossa compreensão do universo. Titã, a maior das luas, emerge como um enigma. Coberta por densas nuvens, esconde sob sua atmosfera uma complexidade de lagos e rios de metano. Um mundo alienígena aguardando revelações que podem redefinir nosso entendimento de vida. A atmosfera de Saturno, um véu de mistério, ostenta camadas de cores vibrantes. Mas o que essas cores ocultam? Turbilhões de amônia e hidrocarbonetos tecem uma tapeçaria de fenômenos climáticos que intrigam cientistas. No polo norte de Saturno, um hexágono perfeito desafia as leis da natureza. Este fenômeno meteorológico, único no sistema solar, permanece inexplicável. Um lembrete constante de que Saturno guarda segredos além da nossa compreensão atual. Em Saturno, o ciclo de dia e noite se desenrola de maneira tão peculiar que desafia nossa compreensão terrena. O planeta gira em um ritmo que transforma sua atmosfera em um palco de sombras e luzes incessantes, criando um espetáculo misterioso no cosmos. Os ventos de Saturno sussurram segredos de velocidades incompreensíveis, ultrapassando os limites da imaginação humana. Essas correntes furiosas, que se movem mais rápido do que qualquer tempestade na Terra, carregam consigo enigmas ainda não desvendados pela ciência. A densidade de Saturno apresenta um paradoxo flutuante, sugerindo que ele poderia dançar na superfície da água. Este gigante gasoso, menos denso que a água, guarda em seu núcleo mistérios profundos sobre a formação do nosso sistema solar. As tempestades em Saturno são fenômenos de proporções gigantescas, manifestações da fúria cósmica que podem ser observadas de distâncias astronômicas. Astrônomos espiam essas tempestades como detetives cósmicos, tentando decifrar os segredos de sua intensidade e origem. A exploração de Saturno, uma jornada repleta de desafios e descobertas, tem se desdobrado através de sondas que nos aproximam dos seus segredos mais íntimos. Cada missão revela camadas até então invisíveis, desvendando um pouco mais sobre este enigmático gigante gasoso. Em meio a OS enigmas que povoam o vasto universo, a missão Cassini-Huygens se despediu, deixando um legado de descobertas sobre Saturno e suas luas. Seus dados, como sussurros cósmicos, continuam a revelar segredos guardados há milênios. Os relâmpagos em Saturno, fenômenos elétricos de uma potência inimaginável, ecoam como lembretes da força bruta que governa o gigante gasoso. Essas tempestades elétricas desafiam nossa compreensão, lançando luz sobre a dinâmica misteriosa que anima o planeta. A influência de Saturno transcende o cosmos, marcando presença na cultura popular e na astrologia com seu simbolismo enigmático. É um planeta que fascina e intriga, servindo como ponte entre o conhecimento científico e os mistérios do infinito. No coração de Saturno, um núcleo misterioso se esconde, envolto em camadas de perguntas ainda não respondidas. Esse centro, presumivelmente denso e quente, ostenta segredos sobre a formação planetária, aguardando para serem desvendados. As mudanças sazonais em Saturno, com seus efeitos nos espetaculares anéis, oferecem um espetáculo visual que desafia a imaginação. A dança das partículas de gelo, influenciada pelo Sol distante, reflete a beleza complexa e dinâmica do universo. Na vastidão do cosmos, o telescópio Hubble captura imagens de Saturno, desvendando um espetáculo de luz e sombra. Essas fotografias, mais do que meras representações, são portais para um universo de enigmas, onde cada anel sussurra segredos antigos. Comparando Saturno à Terra, encontramos um espelho de diferenças surpreendentes. Em meio a tempestades e anéis, surge a pergunta, o que nos torna tão distintos e, ao mesmo tempo, tão inseparavelmente ligados no tecido do universo? O futuro reserva missões audaciosas a Saturno, prometendo desvendar camadas de mistério que envolvem o gigante gasoso. A expectativa cresce, alimentada pela possibilidade de respostas escondidas em suas luas geladas e anéis dançantes. Saturno, com sua influência gravitacional, rege o balé cósmico no sistema solar. Esse poder invisível, que molda trajetórias e destinos, encerra em si um mistério. Como uma entidade tão distante pode segurar tantos fios do cosmos? Sons emanam de Saturno, vibrações que a ciência conseguiu capturar, transformando o silêncio do espaço em uma orquestra de frequências estranhas. Essas ondas sonoras, como mensagens codificadas, aguardam por mentes curiosas para revelar seus segredos mais profundos. Nas sombras frias das luas de Saturno, ecoa a pergunta, poderia existir vida? Cientistas vasculham dados, esperando desvendar um dos maiores enigmas cósmicos. Mas a resposta permanece velada, entre gelo e rocha, aguardando sua descoberta. O legado de Saturno se estende muito além de sua majestosa presença. Ele desafia nossos melhores cientistas e inspira astrônomos amadores. Cada descoberta em sua órbita reescreve o que sabemos sobre o cosmos, abrindo novos caminhos na tapeçaria infinita do espaço. Entender Saturno é mergulhar nas origens do nosso sistema solar. Ele guarda segredos de um tempo onde o caos reinava, fornecendo pistas cruciais para decifrar como planetas nascem e evoluem. Sua história é a história de nossa casa cósmica. Recentes descobertas sobre Saturno intrigam e desafiam a comunidade científica. Estruturas nas profundezas de seus anéis, variações inesperadas em suas luas, tudo sussurra segredos de uma complexidade inimaginável. Cada dado revelado é um convite para mais perguntas. Saturno, com sua beleza etérea e mistérios insondáveis, permanece como um farol no escuro do espaço, lembrando-nos de quão pouco sabemos e de quanto ainda temos a explorar. Ele é um enigma, uma sereia cósmica, chamando por aqueles corajosos o suficiente para buscar suas verdades ocultas.